Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, hoje é dia de Sônio vs Rafale Enderipse com a Flip e Enu, enfrentando o Forja Lança, Iop e Sran Tem uma primeira escolha de Iop, mas a Rafale tem muita erosão no seu quartel, no seu partel, no seu cartel, no seu cartel Era essa palavra que eu ia falar A Sônio joga de vermelho, Regalita, Stop, Jaxartes e do outro lado a gente tem o Ultimate de Zena Iop Savo no Sran e de novo o Astur jogando de Forja Lança Muito obrigado ao Caicão pelo recebo, meu querido, valeu demais pelos 16 meses Boa sorte nos assorteios desse mês e tamo junto demais, rapaz Estou torcendo na Rafale, mas apostei na Sônio pra tentar ganhar mais camas de gelo Boa sorte aí, velho Inclusive as apostas estão encerradas Quem joga agora é o Iop do Ultimate de Z Andou de lado, puxou o Isan pra cá, empurrou o Isan pra lá Vai usando a Virtude dos seus camaradinhas E mandou também uma Perícia de Arma, o Ultimate Joga agora o Enu Que vai colocar... Se de um lado tem o Iop dando Virtude no primeiro turno Do outro lado vai ter o Enu colocando a Bolsa de Compartiladerno Também no primeiro turno É, toma lá da casa, doidão E o Enu já acelerou, acelerou, acelerou Deu o PMs Para aí com a Flip Próximo a jogar é o Forja do Atos Tu O Enu começou removendo o Iop um turno e deu falência nele também Depois eu vou dizer, obrigada O Iop, o Iop tá tão longe É... Dá uma ajeitada aqui ainda E aí, tudo tranquilo? Vou lançar com a turma aí Tá bom Por favor, fecha esse vídeo, por favor Que eu tava mostrando E esqueci de fechar Chegou um negócio? É o de trás Por quê? Porque ele tem um biscoitinho aí, tá vendo? A gente cidadão não comeu não É, veio dois biscoitinhos pra ele Porque ele tinha passado mal só, mãe E aí, vem a Ecaflip agora, rapaziada A Ecaflip tá com um bloquinho bastante alto Mas a resistência crítica e a empurrão também Então a Ecaflip de terra, ó Já provou que é de terra Bateu no corpo a corpo do próprio amigo Pra pegar uma carga de Eva no corpo a corpo Avançou Buffou a roda da fortuna Erosão, erosão Passou o Eva no Nastu E tem dois APs ainda Deu uma tortinha pra finalizar o turno Muito obrigado pelo follow O DN Siqueira Tem alguma previsão para a beta E lançamento do Yurich na live? Tem, tem Previsão, sim O beta vai ser em agosto A força já foi com Deus, né, velho? É, o Ford já finaliza esse tipo de invocação Com facilidade, né? O Sran já vem Manda a marca mortuária no Jacques Sardes Mandou também um erosãozinho ali De mais 13% E sacou a sua bruma Nossa, o regalinho tem 15 pontos de ação Bastante coisa, mano O maluco já vem avançando Se bufou o PM Bateu nos caras lá Se puxando Mandou a retirada de PA pra cima do Astuto São seis APs pro N ainda Vou com a Fadoca Mais outra É uma polícia de arma Só pra falar que não fez nada, tá ligado? Se puxando os caras se batendo Era batendo, né? A primeira fada traz o Eka pra cá A segunda vai trazer também E agora é a vez do Schmeich DZ O Iop da Rafale Salve Magola Manda um salve Meu aniversário hoje Tamo junto Salve, salve Gui Feliz aniversário, meu parceiro Tudo de bom pra você, mano Que esse novo ciclo Seja repleto de coisas maravilhosas, velho E que você esteja aqui Pra jogar com a gente O topo Zunich, cara Seja bem-vindo aí Muito obrigado pela moral E aproveite seu dia, mano Quantos anos você tá comemorando, rapaz? Vez do Stop, mano 15 AP pro bicho, velho E aí O Ailete já vem de Prime Maravilhoso Muito obrigado, Ailete 24 Enocos, velho Maravilha, mano Esse Enu tá de agilidade mesmo Foi lá, tirando esquema Perda de PA dos malandros Tentou o Tico-Tico no Fubá E termina o turno Corrompendo a Iop Do Schmeich DZ Vida máxima dos camaradas O Eka tem 4,700 A Iop 4,5 Eni 4,5 Enu 4,5 Forge a 3,750 E o Zan 4,5 É, o Astu tá tomando prejuízo Desse Forja Lança dele aí, hein Agora causou um bom danhar Ali na rapaziada dele Tarará Bora que bora Seis meio reforçados Lá vem a Ekaflip Tá no meio da bruma Encontrou o Astu na bruma Deu um merosão e uma audácia A Ekaflip O Astu tem nada mais Nada menos que 3.400 Vida máxima Ele vai ter um Marfim daqui Bom, tá de Marfim ativo agora E quem joga na sequência É o Zan Talvez o Zan já cure uma Ou vai esperar Forja parece que tem uma classe bacana de jogar também Eu nunca vi você desempenhando ela Já joguei bastante de Forja Eu gosto inclusive bem Gosto de jogar de novo com ele, Léo Eu tava jogando com ele no Beta Essa semana, inclusive Antes de ontem Fiquei jogando V1 com Forja de Inteligência O novo Forja Lança Que isso, velho A Elet já mandou logo 5 Stubb Gifts, mano Que isso Muito obrigado, meu querido Tudo bem? Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, velho Que o universo sempre e sempre retribua, velho E aí, Leléo Tamo junto, meu lindo Cara, sinto muito, viu, Léo Tava criando coragem pra te mandar mensagem Mas nessas horas Não tem nem muito o que dizer Além de tamo junto Tem a força E é nóis, meu amigo Amo você, cara Se precisar Você sabe que você pode contar comigo Se quiser trocar ideia Se quiser marcar um rolê Pra gente Se parecer Tamo aqui, viu, Léozinho Depois eu te mando uma mensagem Pra nós trocarmos uma ideia, mano Não caiu nenhum no seu colo Olha, só é um sinal Pra você jogar um no meu Tá vendo, velho Valeu demais, viu Elet de coração, viu, mano Já que a Iop tava corrompida Aproveitou pra zerar os pênis E no trofe aqui do stop Deu um erosão ali na turma também Tá ligado? E no Jueca Flip lá São 3.800 A vida máxima do Jacques Sartes Enquanto o Smash Dezendo em 4,5 O Enu 4,300 O Sable 4,500 E quem tá tomando erosão No time dos caras É justamente o Atul Que tá com 3.200 De vida máxima E 2.300 de vida atual, cara Tá dentro da bruma lá Mais ou menos escondido O Enu falou Ah é? Você vai tirar meus pênis? Não vai me deixar correr E pegar com seus camaradas? Então eu vou tirar logo os pênis De todo mundo nessa caceta E pronto Deu puxão também E ninguém mais anda E é isso Mas jogou bem o Enu, cara Porque dessa forma Ele vai manter tanto a Iop Quanto o Isran Longe dos caras lá E o Atul sozinho No meio de dois aqui Tá ligado? O Enu agora inclusive Colocou uma nova pá animada Essa pá foi Bufada com o Peas Pra empurrar Tanto o Isran Quanto a Iop E ele vai terminar Colocando a pá ali No meio do caminho Talvez? Não, foi pra lá Vai ficar por ali Ou vai voltar? Ficou por ali Acho que ele ia voltar Deixar a pá na frente Tá ligado? Pra Eka não tomar Mas talvez ele tenha colocado A pá no caminho Do Forge Ali na bruma, né? São 12 APs Pro Astro, cara Tacou uma lança Finalizou a pá do Enu Jogou a lança de novo Se puxando Puxou a lança pro colo E mandou o Dig Joy Olha lá o Alisson Quem não chora não mama, né? Ailet 1533 GIFT Atiram Subitualizou a 12A Tei a vigi Vences GIFT Subzinda Channel Ailet Gode demais, velho Muito obrigado, mano Do fundo do coração Valeu demais Que sempre venha tudo Em dobro pra ti, velho Muito, 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 muito Obrigado Quem não mama, não chora É verdade também, né? Cara, a Eka Ainda bateu no Astur Tá ligado? Achou ele ali na bruma Tá vendo? Não tinha muito como não achar, né? Deu-lhe o Dig Joy É o Popoy Vida máxima do Forja Lança 2800 Ele tá com 900 de vida O Eka tem 3500 de vida máxima 3300 de vida Quem joga agora é o Isran E ele tá meio longe da bagunça Ganado, isso aqui é um duble, mano Achei que o original era o que tava Pra lá Mas o original é o que tá aqui O maluco mandou duas erosões Pra cima do Eka Flip E curou o seu aliado, velho O jogo agora ficou mais parelho, então Quem joga agora é o Eli 2600 da vida do Regalita Stoptaful Vida E o Jacques Sartre 3200 A Yop tá sem PM graças ao puxão Mas isso não a impediu de puxar o Enu Passar o Merozão nele E buffar o Furor Lá vem o baú animado do Enu Nem tem muito Tá ligado? Vai curar o Eni ali Mas será que vale? O baú já deu aquela vanceta Curou uma vezinha a Eni ali E agora vem o Astu O cara vai dormir, Heron? Cara, eu já vou dormir mais cedo, né? Se bobear, tô cansado 8 APs e 6 PM Passu Começou a erogia dos caras Tirou alcance em área ali Tanto da Eka quanto da Eni Já mandou o famigerado Abraço de Valky Deu uma frestinha E saiu Deslizando com a sua lança por aí O jogo tá bom de assistir, velho O jogo tá interessante, mano A Rafale tá sofrendo aqui Pra segurar a Sonion, velho A Sonion tá muito bem na competição Vale dizer que Rafale e Sonion Já fizeram a final de Copa do Mundo E naquela ocasião Faz uns 2 anos, se não me engano A Sonion tava ganhando por 2x0 Era o MD5 Bastava a Sonion ganhar mais um jogo Pra ser campeã mundial de Dolfo Tá ligado? De uma Copa do Mundo A Solari ganhou... A Solari não A Rafale foi e ganhou 3 jogos seguidos Fazendo o Reverte Sweep Sendo campeã na ocasião Vocês acreditam que já teve uma final de Copa do Mundo Entre esses dois times e aconteceu dessa forma? Bem histórica, foi bem da hora Situação do Eni 2x0 de máxima O Enu 3x800 A Eka Flip 3000 Do outro lado Ishan 4x300 Forja Lança 2x200 E Op 4500 O time da Rafale causou uma erosão boa em dois alvos Já o time da Sonion Uma erosão um pouquinho melhor que a da Rafale Porém em um alvo só E aí, Luiz Bolaira O que me contas, Bolo? E aí, Luiz Bolaira Oh, o Furor do Enu Tomou de novo Vai intimidando Tomou bem a Ultimate DZ aqui, tá? Virtude? Sério, vai, Luiz? Completíssimo, né, filho? Vamos ver polia hoje, Zéu, cara Não sei, vamos ver Tomara que dê tempo, mano Elusão já passou moeda falsa Mandou o Ébano Vai causando danos Envenenando Forja Esse Forja já tá tankando bem os danos do Enu Tá batendo bem pouco o Enuzinho O cara também tá de Valkyria O Astu agora O Enu vai tomando dois venenos aí No começo do seu turno O Enu não E o Forja Lança 1823 É a vida máxima do Astu E ele só tem nove pontos de ação Mas o Ekflip também não tá muito longe não Já que o Sartes, cara 2600 a máxima dele Dessa vez não vai ter o Zobal pra dar 10k de shield 3k de shield nos cara É, mas o jogo tá bem equilibrado, mano Bem aberto, por enquanto O Jax Sartes tá jogando bem nesse Ekflip aqui, cara Tá controlando bem Tá jogando com o Ekflip um pouco incomum também Que é o Ekflip de terra, né E é isso Boa partida do Jax Lá vem o Zran Colocou a trap Avançou Dois pênis dele ainda Vai batendo a esta distância toda O degolador do Ekflip lá embaixo, velho Ainda bateu puxando o Enu Pra deixar ele meio travado Travar o Enin aqui em cima também 3700 a máxima do Enin 2800 a do Enu 2600 a do Eka É, mano A Sônio vinha bem Mas a Rafale vai se recuperando melhor, hein A Sônio vinha bem Mas a Rafale se encontrou 4500 de vida pro Yop Já avançou Determinação no aliado Erosão da Ekflip E toma furor Nossa, e agora Agora a Rafale virou bonito 2300 a máxima ali, cara Pior que ainda não, mas Tô achando que se continuar assim Vai ficar azedo Pra Sônio O Enu já começa o turno pegando o PM Trocou o Enin curando ela Então 9 a peso pra ele Avançou Chegou perto do Forja Bolsa pra compartilhar dano entre ele e o Yop I just wanna know Random Frangers Vezuastu, cara Vai tomando bastante dano de venenos, velho 1160 a vida máxima dele 2800 pro Enu 1200 Nekaflip A máxima da Eka é 2200 Lalao A Eka tá com 20% de erosão Não é muita erosão Porém os pontos de vida Tão muito baixos, cara Eu não sei se você tem Contragolpe pra usar, cara Tem contragolpe? Se tiver contragolpe Respira com aparelhos Tá ligado? Se não tiver, meus amigos Aí Aí vai ser dureza Vez da Eka Mandou o contragolpe Mandou a audácia de Ekaflip Vai cargando o Ébano Vai passar mais um veneno de Ébano Pra cima do Açú Passou o Ébano de Terra Vida máxima do Forja Lança 821 Enquanto a Ekaflip Tem nada mais Nada menos que 2200 E o Enotrofia Aqui do lado 2779 Existe um mundo Que a Súmio vai ganhar O segundo jogo Consecutivamente Da Rafale Que até essa rodada Só tinha perdido Um jogo no geral, velho Desas rodadas Aí ele vem, coloca a fadinha Dá uma cura na Eka enquanto prejudica o Forja São 3 AP ainda pro Regalita Deu mais um Deep Jope Ativou a moeda falsa porque causou dano retirando PA A tentativa de retirar PA ativa a moeda falsa do Enu Que dá um dano extra em agilidade E é isso, vez ultimamente em DZ 13 pontos de ação Veio pra cima, soprou o Enu Vitalidade no Forja Lança Vai dar os PM do Enu, imagino 12 PAzinhos pra Enu, mano Não tem PM De novo Partígico caso de 100 PM 22 Ok Até que horas hoje, salada? Não tenho a menor ideia, mas não muito tarde não O baúzinho já deu uma cura a Eka Já tava com vida o Enu, já não tem que curar E fez o Astur, mano 900 de vida máxima e 1500 de vida pra ele Tô vendo a mochão na cadeira, mano Tô com muito sono, rapaziada Você que tá pro YouTube Não esquece de deixar o like aí pelo meu sono Na moral Sei que nada na minha conta Mas foi dormir que hora Não fui dormir, mano É que tá o problema Por isso que eu tô com sono Vendo o Jacques Sartes, mano 13 pontos de ação 6 de movimento E aí, Chachi Quem vai levar melhor aqui, mano? O Astur vai perder esse Forja Lança Antes ou depois do Jacques Sartes Se de arrasta nesse K-Flip, velho? Cara Aí ele teve também a malemolência, hein, mano? O cara mandou uma carocoroa de primeira Acertou o Astur no meio da boca E aí é dupla erosão Manda o Tudonado pra receber uma purinha Uma torta de alho E é isso, mano 275 de vida pro Forja Lança A Eka Flip tem 1805 Os caras tão vendendo a bruma? Os caras tão sabendo bem, né, velho? Tem 170 de vida pro camarada O Enu tem 2K76 de máxima E a Eka 280 E não foi a mesma coisa, né, Bruma? Os caras tão sabendo demais, pô O Enu conseguiu achar, né, na hora que ele tava indo em relação ao... Em direção ao maluco, lá Rafale tá sofrendo? É, mas é a primeira vez que eles tão sofrendo nesse campeonato, digamos assim, velho Até então, a Rafale só tinha uma derrota, tá ligado? Em todos os jogos E eu não sei não, velho, se... Não é estratégia, não Acho que não Acho que não, acho que não tá jogando muito 6 APs pro Shument DZ Cadê os oleotropes? Criei um aqui e eu tô curtindo demais Quase trocando de classe Stimmer pro oleotrope Aí sim, hein, Medina Tem coragem Lá vem o Enu, mano 3 APs, avançou com tudo Chegou no meio da Bruma Baú de cura na Eka O Forja já tá de arrasta Já vai tomar no Ébano ou não? Sim, né Vai depender dele Ele vai ganhar uma cura de cenoura Mas são dois Ébanos, aparentemente Então ele foi de arrasta Ele vai ganhar uma cura de cenoura Cara, o Astor ficou com 61 de vida, velho 61, mano Mas o Eka também não vai ser finalizado agora, não O problema pros caras é que o Astor pode, sei lá Dar um Falange Não sei se ele tem, mas se tiver ele vai usar Ih O Astor aceitou que ele foi com Deus, mano NT, velho Nem tentou ficar vivo Tudo ou nada curou ele E agora E agora, Eka Flip 1.600 de vida Mandou sorte no Enu Que tá com 900 de vida Os dois tão fodidos, né, velho 6 AP pra causar 200 de dano Forja Vai conseguindo finalizar o Astor aqui O Jaxartes Mandou um Odor muito dubendado Acertando tanto o Isran Quanto a Iope Porém acertou seu aliado Eni também, né Nossa, ele Eu não vi onde ele tava pra usar o Odor, né Mas ele não deu na Iope Esse jogo é bem possível que fique um 2 contra 2, mano Salve, Hercu Comanda, levou, mora a mim 2v2 Situation, mano Caiu, Eka Flip aqui Caiu, Forja lança lá E agora É isso Torno criminoso Do Eni Que invocou Fada Em vez de botar Em vez de batendo Forja Aí acontece Sacrisada A Eni já botou aqui Uma Juventude Elevação Curada do Enu Muito bem Estou e está na casa Muito bem Quem sabe Recur Podemos Hacer isso Eroson Vai pesar agora No Enu A vida máxima dele já acabou Aqui acho que a Rafale ganha O 2v2 de Iope É muito mais forte Que Enu e Eni Ainda mais Com o Enu Nessa situação aí Tá ligado Mercator Eu quero Eu quero Eu quero Tô com muito sono, rapaziada Perdão Enuzinho é gostoso de ver jogando Ô, Erinho É, mas o mais gostoso pra Rafael é matar o Enuzinho Aí, ó, já foi com Deus, Erinho zicou o cara, né, velho GG na tela, mano Rafael consegue a vitória Mas a Sony ainda vai pontuar aqui, tá ligado Porque finalizou pelo menos um adversário Então Faz alguns pontos a Sony A Rafael consegue mais uma vitória E GG demais Se você gostou não esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa o comentário Tamo juntão Aqui o Eni não busca o jogo nunca, tá ligado Os dois caras tão fobidos, não tem como ele buscar, não tem como ele fazer muita coisa Já vou entender esse vídeo Mais tempo não, porque já tá com 30 minutos E é isso, valeu, até o próximo É nóis, falou Fui